Eu não conhecia esse ingrediente. Descobri ele aqui, gostei bastante. Ele faz parte da alimentação no Brasil quase todo dia, de uma forma diferente. Ele é muito versátil. É impressionante porque ele tem tantas coisas diferenciais, ele oferece tantas opções, tantas coisas, que é uma coisa inimaginável. Ele nasce de embaixo e sobe de uma coisa. O que é? Mandioca. Mandioca. Vocês podem trabalhar com a mandioca ou qualquer um dos derivados da mandioca e ir para o lado do salgado, para o lado da sobremesa. Três minutos de mercado, pegam tudo que precisam. E a prova tem uma hora e quinze minutos para a barba. Porque ela vai ter o tempo integral de prova. Por causa da vantagem que ela conquistou na prova anterior. E tem outra coisa, Bárbara, que você vai precisar fazer. Você vai me ajudar aqui a tirar cinco, dez ou quinze minutos de cada um dos seus concorrentes. Tirar tempo e tempo aqui é preciosíssimo. Quem perde cinco, quem perde dez e quem perde quinze minutos e por quê? É... Eu vou para a estratégia. Então, pensando que Franklin e Rosana iriam na confeitaria, eu tiro quinze do Franklin e dez da Rosana e o restante do Vinicius. Começa a prova da mandioca para a Bárbara em três, dois, um, vai! Bora, Bárbara! Se eu sou a Bárbara, eu pego toda a faena de pressão que tem lá e eu boto uma colina no dele. Bem legal. Bem amiga. Eu deixo uma faena de pressão para o governo. Super bacana, Jaquela. Muito legal. Ótima, gente. Pegou churrasqueira. Oxe! É doida. Quero trazer a ideia da comida indígena, né? Feita, assim, muitas vezes com a brasa, no fogo, diretamente. A folha de bananeiro. Então, acho que todas essas ideias vão valorizar demais a mandioca. Bárbara! Oi, chefe, tudo bem? Camarão de novo? Tive de camarão agora? Camarão de novo, chefe. Muito bom. Por conseguir trabalhar bem com essa proteína. Mas aqui eu vou fazer uma espécie de um caldo de carne. Tem tucupi preto aqui dentro e tucupi amarelo para trazer um pouco de acidez para esse caldo. Vou fazer um purê de mandioca. O que você vai botar a sua? Como se fosse um espetinho de camarão que eu vou passar nesse molho. E um cuscuz de farinha que eu vou hidratar com o tucupi também. Então, a ideia é trazer a mandioca em diferentes elementos. Boa, é muito trabalho, né? É muita coisa, né, chefe? Muito atividade. Eu não quero sair hoje, não. Não? Não. Com certeza não. Como bom escorpiano que sou, óbvio que eu quero que a Bárbara saia, né? Porque ela me tirou 15 minutos, então seria maravilhoso se ela saísse. Estou apreensiva, claro, né? Uma prova de eliminação. Já a mandioca é muito versátil. Isso acaba dando pra gente muitas possibilidades, o que torna também difícil. Porque é tanta coisa pra gente pensar, mas assim, eu tô confiante no meu prato. O cuscuz, eu pego mais de uma opção da farinha. Eu pego a farinha de warini e a farinha d'água. A farinha d'água, ela tem flocos, mas irregulares. Eu quero ver se a textura dela na boca fica melhor. E eu vi que de warini tá muito melhor, então é essa que eu vou usar. Três minutos. Bárbara, vai sair alguma coisa daí? Vai, chefe. Tô preocupada com você. Vai, vocês vão gostar. Último minuto. Alguém sabe, tranquilo. Sabe? Quando eu olho meu prato, tô bem feliz. Ele tá bonito. Mas é claro que bate aquela insegurança. Será que não tem alguma coisa a mais? Será que eu poderia colocar mais molho? Agora já foi. Três. Dois. Um. Para tudo. Esse é famoso para tudo. Conhecido no Brasil. Vamos lá, vamos lá. Tem uma musseline de mandioca com um cuscuz. Com farinha de warini. Eu fiz uma redução do tucupi com um pouco de coentro, pimentas. E aí usei para hidratar. E aí eu tenho um camarão que foi tostado na folha de bananeira. Foi assado, desculpa. Com uma redução de tucupi preto. E em cima eu tenho o sagu. Sagu, né? É. Ele tá um pouco mais adocicado, mas ele tem tucupi preto e melado. Embaixo o molho tá um pouco mais concentrado. É isso. Eu senti o maior tempo. Uma hora e quinta. Uma hora e quinta. Você acha que isso aqui é suficiente? Eu acho que sim, chefe. Tá? Aham. O que você usou da mandioca? A mandioca? A mandioca, sagu, tucupi preto, tucupi amarelo, warini, sagu. Tá muito simples o prato, não? Olha, chefe, eu acho que a simplicidade ela existe, mas eu acho que os sabores condizem, conversam. Eu me baseei muito na ideia do indígena, que é uma comida muito simples, mas que tenha dentro dessa simplicidade um nível de conhecimento. Ah, gente, a gente tem que vender o peixe bem, né? A gente tem que confiar no nosso trabalho. Eu achei interessante. A farina guarani, é muito difícil de comer a farina guarani tão hidratada e que não seja um bolo grudado. Ela é bem solta, ela é agradável de comer, eu gostei dos temperos. A purê de manhoquinho tá gostosa, os camarões são no ponto. Parabéns. Obrigada, chefe. Eu te perguntei a simplicidade pra ver como é que você se saía de uma pergunta dessa. Seu prato não é simples, ele tem processos, tem técnicas e, principalmente, ele tem sabor. Gostoso, delicado, porém potente. Aproveitou muito bem a mandioca, menos é mais. Obrigada, chefe. Parabéns. Obrigada. De novo a Bárbara mostrando o que veio passar com o trator em cima da gente nesse episódio. Garota, garota, toma cuidado. Bem, gente, parabéns pela prova. Acho que vocês pegaram o espírito da prova também de aproveitar bem a mandioca, né? Aproveitar as farinhas, o tucupi, fiquei bem feliz com o resultado mesmo. Mas, pra nós, teve um prato que foi melhor, unânime aqui. Este prato foi o da Bárbara. Obrigada, chefe. Bezanino. Obrigada. Top 5, hein, Bárbara? Estou feliz demais, nem acredito. Parabéns, Bárbara. Ai, obrigada. Nossa, eu ganhei meu dia. Primeira prova com sucesso. Essa segunda prova com um ingrediente lindo. Com a minha cozinha, também com receita vencedora. É demais pra mim.